Pega aí seu Kindle que eu já tenho dica de romance quentinho pra vocês Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim contar sobre o lançamento da Marisales na Amazon Amor Interceptado Vou deixar pra vocês o link do livro aqui no bloco de informações e vocês podem tanto comprar quanto alugar através do Kindle Unlimited Se você é do outro lado e não sabe, hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia do Super Bowl É um super evento esportivo dos Estados Unidos em que os dois principais times da Liga de Futebol Americano vão disputar a taça vão disputar ali a sua vitória E em Amor Interceptado, a Marisales vai falar sobre um jogador de futebol americano Mas vamos voltar ali do começo pra vocês entenderem certinho essa história A gente vai conhecer aqui a Cassandra, ela tem 23 anos e ela é professora E ela poderia ter uma vida tranquila como todas as pessoas têm com um irmão mais velho, dois pais amorosos Não fosse o fato de que a família dela parece a odiar Então a Cassandra, ela cresceu tentando provar pra família que ela era digna de ter uma família Ela sempre fazia tudo certo, ela sempre se esforçava ao máximo pra ter notas boas pra ser um bom exemplo No entanto, os pais dela seguiam sempre passando a mão na cabeça do André Que é o irmão mais velho dela, prestigiando o André Enquanto a Cassandra ficava ali pra escanteio o tempo inteiro E agora ela tá juntando dinheiro pra fazer um intercâmbio pros Estados Unidos Porque é o sonho da vida dela, aperfeiçoar o inglês pra conseguir melhores trabalhos Então ela quer fazer um curso nos Estados Unidos Só que quando o carro do André, o irmão dela, dá defeito A mãe dela exige que ela entregue todo esse dinheiro pra consertar o carro E ela fica aí mais desiludida ainda Porque ela não recebe uma palavra de carinho dos pais, nem do irmão Nem o agradecimento, sabe? Todo o esforço que ela tem, todo o trabalho que ela faz, todo o dinheiro que ela entrega pra família A família trata aquilo como se fosse obrigação dela Enquanto o irmão mais velho dela tá estudando na universidade particular Tem todas as mordomias possíveis Ela fica ralando e dando o dinheiro dela pra família pra sustentar esse irmão dela E aí em contrapartida ela vai ter a Maria Flor Que é a melhor amiga dela E que é quase que a psicóloga nas horas vagas Porque ela despeja na Maria Flor todo o ressentimento que ela tem Toda a situação ali que os pais estão colocando ela E os pais da Maria Flor acabam também se solidarizando com a situação da Cassandra E enxergando o problema, a toxicidade que é esses pais da Cassandra na vida da Cassandra E aí ela iria fazer esse intercâmbio com a Maria Flor E a Maria Flor e os pais dela tem assim uma coisa meio secreta A Cassandra não sabe muito bem com quem é que eles trabalham Eles estão em casa o tempo todo, mas eles vivem super bem O pai dela é americano, a Maria Flor sabe muita coisa É muito inteligente, sabe? Tem muitas questões ali que ficam nas entrelinhas E que a Cassandra não entende muito bem E a Maria Flor ela tá desesperada pra fazer esse intercâmbio Ela tá desesperada pra voltar pros Estados Unidos E ela quer muito ali a presença da Cassandra junto E aí a Cassandra acaba sendo convencida pela Maria Flor Pra que ela deixe, que a Maria Flor pague o intercâmbio pra ela E elas duas partem pros Estados Unidos a fim de passar dois meses por lá Aí a gente vira a página e vai conhecer a história do Luke O Luke ele é o Safety do Red Dragons Que é um time de futebol americano Safety é aquele que trabalha na defesa do time E ele é um dos mais cotados ali da temporada Ele é o melhor Safety da temporada Ele tem um dos melhores salários Só que a gente sabe que ele vive uma vida meio que presa Aparentemente tem alguma situação aí que já vem de muitos anos na vida do Luke Que faz com que ele não tenha uma vida normal Porque tudo o que ele faz e todo o dinheiro que ele gera Está ali rodeado em alguma ação criminosa Que ele não tem muito conhecimento E as outras pessoas também não tem conhecimento E a gente como leitor vai descobrindo conforme a trama vai se passando Só que tem uma pessoa que tá chegando nos Estados Unidos E que vai encontrá-lo, que vai ser assim um encontro relâmpago Porque tem uma pessoa por trás ali do Luke Que ameaça a vida dele de forma contínua Que não pode saber da presença dessa pessoa que está chegando E conforme a gente vai lendo ali a trama A gente vai descobrir quem é essa pessoa, né? Mas o fato é que a Maria Flo, ela é uma super torcedora do Red Dragons E aí ela convence a Casey, né? A Cassandra Aí em um jogo, e nesse jogo a Cassandra vai se bater com o Luke E as faíscas do sentimento ali vai acontecer E a gente como leitor vai começar a tentar desdobrar a história, né? E a definir quais são os mistérios que compõem a narrativa Vocês sabem que eu adoro as tramas da Marisales E eu senti uma coisa muito diferente nesse livro Eu senti que a autora, ela focou muito em produzir os personagens Então é um livro que a gente conhece muito sobre as personalidades dos personagens Sobre os problemas que eles estão passando Sobre os problemas que eles passaram A gente de fato mergulha muito na vida deles E o relacionamento que vai acontecendo ali ao longo da trama Ele é presente de forma bem tensa até na história Só que ele não sobrepõe as características e as histórias pessoais de cada um dos personagens E eu achei isso muito interessante A parte sensual também está um pouco mais apagada do que a de costume no livro da autora E eu achei que isso foi muito inteligente Para o tipo de livro que ela estava escrevendo E para as caracterizações de personagens que ela criou, sabe? Porque a gente fica envolvido tanto no que é a vida deles Quanto no relacionamento, quanto nessa pegada mais sensual Que é de fetil da autora trazer É interessante também que ela apresenta ali dois personagens secundários Que são os melhores amigos dos protagonistas E que tem muita voz na trama E que também vai acabar desenvolvendo as suas histórias ali Dentro dessa mesma narrativa Tendo os seus problemas ali em particular também Então apesar de girar em torno do casal protagonista A gente tem ali uma horda de personagens secundários Que fazem muito sentido para a trama E que complementam muito a história no geral Eu gostei muito de como ela tratou essa questão da Cassandra e dos seus pais Da parentalidade tóxica Na verdade a gente quanto leitor se questiona Será que a gente precisa mesmo lidar com diversas situações Que não nos fazem bem só porque a gente tem laços sanguíneos para com essas pessoas A gente precisa de fato aturar familiares Que só nos colocam para baixo Que só destroem os nossos sonhos Só porque eles são nossos familiares Então eu achei muito interessante esses questionamentos também Que a autora foi trazendo ao longo da trama Não é a primeira vez que ela faz isso em livros dela Mas eu acho que foi a primeira vez que ela fez de forma tão intensa, sabe? Não é um livro tão grande Tem duzentas e poucas páginas Então é uma narrativa que flui muito rápido Apesar de trazer alguns temas um pouco tensos Mas no geral assim Eu gostei muito do desenvolvimento Eu gostei muito da caracterização dos personagens E gostei de como ela não sentimentalizou Algumas situações ao longo da trama, sabe? De como ela bate muito na tecla De que a pessoa precisa buscar pela própria salvação De que a pessoa precisa sair das amarras ali Porque quer sair E não por conta de relacionamentos e coisas desse gênero E enfim, assim Foi uma surpresa Porque eu de fato estava esperando Que fosse mais um romance leve E divertido e sensual Mas ela me trouxe um romance um pouco mais Estruturado e pesado Então, pra quem curte Eu indico muito a leitura Eu acho que vocês vão gostar bastante Foi um livro que trouxe reflexões Eu acho que também vai trazer reflexões pra vocês Pra quem gosta muito de romance Também vai ter assim o joguinho do casal protagonista Aquela paixão instantânea As cenas sensuais Só que eu acho que o principal é de fato A vida dos dois personagens Tanto em separado quanto em conjunto Mas enfim Se você for ler depois volta aqui Pra me contar o que você achou Se você já leu me conta aqui o que você achou Eu vou adorar saber Se você gostou do vídeo Clica no joinha aqui Se inscreve no canal E ativa as notificações Assim você recebe em primeira mão Tudo o que eu publico Eu te espero no próximo vídeo Beijo e tchau